Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer com vocês a parte 2 do meu tour pelas minhas suculindas que estão aqui. Eu mostrei pra vocês em um outro vídeo alguns suculentos que estavam em outra parte da minha casa e agora eu quero mostrar pra vocês os suculentos que estão aqui bem pertinho. Eu tenho um espaçozinho do lado da minha casa, é um pouquinho mais alto, mas fica dentro do terreno da minha casa onde eu coloquei algumas e essas outras aqui, estão aqui bem pertinho de mim e eu quero mostrar pra vocês algumas espécies que eu tenho, que sou apaixonada também. Vamos começar por essa coisa linda aqui. Gente, ela é uma mãe de mil, chama-se popularmente como mãe de mil, mas gente, olha só a quantidade de filhotes que essa belezinha dá. Olha só, gente, eu já não tô querendo mais porque tá caindo muitos filhotinhos dentro das outras suculentas, olha só. Muita, 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 muita mesmo, mas ela é uma planta linda. Não tá no vazio improvisado, gente, ó. Mas não tá nem aí, ela dá muita muda. Realmente, é mãe de mil, de milhares mesmo. Mas eu já vou, não sei o que que eu vou fazer com ela, porque tem muito, né? Mas vamos lá. A gente que é apaixonada por suculentas, sempre vai arrumar um jeitinho. Tenho essa linda aqui, ó, que eu trouxe ela, eu comprei ela sem raiz. O senhor que me vendeu, não queria nem me vender porque estava sem raiz, mas eu insisti e ele me vendeu assim mesmo, tá nesse vazio aqui de cimento. Ele estava em outro lado da minha casa, mas eu trouxe pra cá por causa do sol. Aqui pega bem mais sol, mas ela é linda, olha só. Linda, tá crescendo, belíssima. Vou trocar ela pra um vazio melhor, porque eu sinto que esses vasos de cimento, eles puxam um pouco da água, então você tem que aguar um pouco mais a planta. Mas ela tá linda. Esse meu aqui, ó, não sei se é o Darling Sunshine ou o Francesco Baldi, mas olha que lindeza como ele tá. Olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha essa cor estressada do sol. Uma coisa linda, né? Olha só como é que ele tá. Perfeito. Esse aqui, eu conheço como orelha de burro. Gente, a muda dele dá aqui, ó, na pontinha. Olha só a mudinha saindo aqui. Já tem outra mudinha saindo aqui, ó. Tem bastante pruína. Choveu aqui há alguns dias, então saiu um pouco da pruína, mas essa folha nova tá saindo novas pruínas. Tá nesse vasinho aqui, ó, de plástico, que foi uma reciclagem, tá? Mas tá bem grande, lindo. Eu tenho esse aqui que a gente conhece por abacaxi vermelho. Não sei se realmente esse é o nome dele, mas tá aqui. Tenho essa fofura aqui. Tenho essa fofura aqui. Algumas eu não sei nome, então vocês me perdoem. Olha só como tá linda. Olha só. Eu tenho essa. E tenho essa aqui também. Olha só essas pontinhas. Laranja. Deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. Linda, 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 né? Maravilhosa. Deixa eu voltar ela pra ali. Com medo de não quebrar a folha. Deixa eu deixar ela aqui que depois eu coloco no lugarzinho dela de volta. Essa é a minha outra lindona aqui. Olha só, gente. O sol queimou. Eu esqueci ela no sol. E queimou um pouco as folhinhas de baixo. Olha só. Que judiação, gente. Mas ela tá voltando aqui, ó. Em cima. Tá linda. Foram só as folhinhas mais velhas. Mas ela tá maravilhosa. Aqui eu tenho sedum. Esse sedum aqui. Olha só que cor maravilhosa, gente. Olha só como tá lindo. Lindo, 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 lindo. Aqui é uma Fred e Ives. Que é um caso de amor e ódio. Tanto faz ela tá linda, como ela encheira e coxonilha. Outra Fred e Ives aqui, ó. Bem grande. Essa daqui, gente. Me venderam como uma híbrida de pálida. Olha só. Como ela tá linda. Tá com filhotinhos aqui embaixo, ó. Mas olha que coisa linda. Nessa híbrida de pálida. Eu tenho essa campfire aqui. Tenho outra campfire do outro lado. Essa daqui, gente. Não sei o que aconteceu com ela. Vou tirar esse substrato pra ver o que tá acontecendo. Tenho essa pálida aqui. Que eu também não tô achando ela muito linda. Alguma coisa tá acontecendo com ela. Vou tirar ela desse substrato pra olhar também. Olha só. Alguns filhotinhos estão um pouquinho dodóis. Essa daqui é a minha mini Jade. Mas olha só que linda. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui. Aqui também. Aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o vazinho que ela tá. Mas olha que arvoretinha mais linda. Tá saindo um monte de bebezinha ali. Eu vou tirar aqueles bebezinhos. Porque eu quero ela no formato de arvoretazinha mesmo. Tá linda, né, gente? Bem estressadinha do sol. Com essas pontinhas vermelhinhas. Um show. Aqui eu tenho esse cedo também. Que tá lindo aqui no sol. Olha só como ele tá. O cedo um burrito. Essa aqui é a minha paraguaiense. Que eu digo que é a minha rainha. Foi a minha primeira suculenta. E eu tenho um carinho e uma paixão enorme por essa suculenta. Acho ela maravilhosa. Super fácil o cultivo. As folhas brotam maravilhosas. Olha só que linda. Perfeito, né, gente? Olha só a coisa mais linda. E essas são algumas... Ah, gente! Aqui tem... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Essa foi a... O caule da decapitação da minha mauna brasileira. E aqui eu tô com alguns filhotinhos dela. Tem um, dois, três, quatro. E saindo mais um. Cinco. Saindo aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha mauna lá do outro lado. Gente, eu coloquei a minha mauna aqui junto com os meus cactos. Porque é um localzinho que ela pega um sol razoável. É... Não é um sol totalmente de muitas horas em cima dela. Esse, nesse ladinho aqui. Então, eu coloquei ela aqui. Mas olha como ela tá linda. Bem grande. Tá aqui num potezinho quinze. Tem uma folhinha que já tá murchando. Mas ela tá bem grande. Bem linda. E o anterior que eu mostrei pra vocês foi o caule da decapitação dessa lindona. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Se inscreve no canal. Tá bom, gente? É muito importante. E antes de finalizar totalmente o vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Que deixem o seu joinha. É muito importante. Minha gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Em nome de Jesus. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.